Que dia bonito hoje Dá até vontade de sair e andar lá fora Bom, já que você vai sair Você podia fazer um favor pra mim Pegar umas coisas no mercado Eu tô meio ocupado aqui Ver na TV Então seria bem bacana Já que você vai sair, você podia aproveitar e pegar uns bagulho pra mim Eu vou te mandar uma lista No celular, tá? Vai lá Obrigado, tá? Na verdade eu tava só brincando Mas, quer dizer Eu acho que tudo bem, se não for muita coisa Eu posso, eu vou lá fora E eu pego algumas coisas Pode ser, pode ser sim É Tchau, tchau Bom, mas é cada uma Bom, já que eu vou ter que sair mesmo Eu acho que é melhor levar o carro, né? Eu gosto desse aqui, o segundo carro é meu favorito Bora então Vai ser uma viagem longa Mas eu tô pronto Porque agora ninguém me para E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Tudo bem. É só ir a pé. O mercado tá logo ali. Agora é 10 da manhã. Eu devo chegar até meio dia. Ou algo assim. Ah, eu finalmente cheguei. Não foi uma boa ideia bater o carro e quebrar ele. Agora tá até de noite já. Bom, vamos só comprar as coisas logo embora. Quer dizer, agora que eu já tô aqui é melhor fazer tudo mesmo. Tá, vamos ver... Eles, eles têm uma máquina. Eles têm uma máquina. Meu Deus. Faz tanto tempo que eu não vejo uma dessas. Vamos lá. Eu sou muito bom nesse tipo de jogo. Vai. Um. Um. Ó. Um ponto. Aham. E eu acho que eu pego 100. Fácilzinho. 100. 100 pontos. 100 pontos. Ó, já tá em 4. Hã, hã. 5. 5. Ah. Ok. Ok. Só aquecimento. Segunda vez. Vai. Ó. 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 Um. Dois. Dois. Três. Ok. Ok. Quatro. Aham. Cinco. Meu Deus. Falou dele. Ah. Tá. Tá. Melhor de três. Melhor de três. Agora eu consigo. Um. Ok. Dois. Aham. Três. Quatro. Oh. Oh. Droga. Ok. Ok. Talvez o cinco. O cinco é muito difícil. Eles botaram alguma coisa no cinco. Mas eu consigo. Eu consigo. Fácil. Nossa. Isso aqui me lembra daquela vez que eu... Que eu peguei um carro. Eu fui dirigir o carro e... Eu bati o carro. Do... Eu não sei como, mas eu consegui derrubar ele numa rua. Ai. Eu passando pelos prédios assim, sabe? Me lembra a emoção que eu tive. Faz tanto tempo que eu fiz isso. Pelo menos uns... Faz umas duas horas. Mas, nossa. Eu nunca vou esquecer. Ó. Ó. Encontrou quantas histórias. Eu já cheguei em treze. Nossa. Vamos contar mais histórias. Então, quando eu era... Quando eu era... Droga. Ah. Não é possível que eu seja tão ruim nesse jogo. Não tem como. Eu tenho que ser o melhor. Eu sou o melhor. Eu nasci pra ser o melhor. Ah. Então, eu falo daquela vez que eu quase casei com um anão. Né? Foi assim. Que droga. Eu não aceito. Eu não cheguei até aqui pra ser um perdedor. Não. Eu sei que eu sou melhor do que isso. Eu sei que eu consigo ir mais a... Droga. Por quê? Por quê? Por quê eu não paro de perder? Por quê toda vez eu só apanho? Não é possível. Não é possível. Quer saber? Eu desisto. Eu desisto. Você ganhou de mim, máquina. Tá feliz? Tá satisfeita? Perfeito. Ótimo. Eu não sei. Eu desci porque eu tô aqui. Eu tenho mais o que fazer. Tá? Então, quer saber? Tchau pra você. Tchau. Você fica sozinha aí pra sempre. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Adeus. Tá? Saiba você que eu nunca mais vou voltar. Eu nunca mais vou jogar em você. Tá? Fica aí sozinha. Pro resto da sua vida. Porque ninguém gosta de você. Ninguém gosta de você. Tá. Talvez só mais uma vez. Talvez só mais um. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Dessa vez eu consigo. Dessa vez eu consigo. Ok. Eles têm vários produtos. Eu não lembro o que o Morado queria que eu pegasse. Eu acho que é melhor eu ligar pra ele, né? Pra confirmar se tem... Pera. Oh! 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 Let's go! Sai daqui. Bacana. Bacana. Essa aqui é uma loja legal. Eu gosto daqui. O Morado... O Morado... Seguinte, então... Eu finalmente cheguei no mercado pra pegar as coisas que você queria. Se eu podia me lembrar. É... Tem muita coisa aqui, né? Que eu acho que você vai gostar. Então... Não precisa não. Eu já tenho tudo aqui. Pera. Como assim você já pegou? Ué. Eu fui no mercado e eu comprei tudo. Você falou que era pra eu ir. Por que você saiu de casa e passou no mercado? É que eu tava esperando você voltar faz dois dias e você não deu sinal. O que é fazer em dois dias que eu saí de casa? É o que eu acabei de... Olha, eu posso ter demorado um pouco. Você pode me deixar falar? Mas é porque aconteceram coisas. Me deixa falar, pelo menos. Inclusive o carro quebrou. Era o quê? Né? É... Te dando notícia aqui. Como assim o carro quebrou? Mas... Mas isso não importa agora. O que você fez? O que importa é que você me chamou pra vir aqui, passar no mercado, pegar as coisas que você queria e agora você vai vir me dizer que não precisava. Só porque eu atrasei um pouquinho. É isso. Era pra ser um favor, porque eu achei que você ia voltar na hora, mas você... Não é questão de que eu podia só ter passado no mercado do lado e pegou as coisas. Tá? É... Senti o mercado lá de casa. Tá? E foi onde eu fui. Eu esperava que você fosse lá também. Eu entendo que você podia imaginar que ia ser uma viagem curta, mas eu pensei no melhor pra você. Tá? O mercado de lá de casa, ele é meio brochure. Eu não gosto dele. Eu não gosto do Márcio. Tá? O Márcio trabalha lá todo domingo. E era um domingo. E eu não queria ver a cara dele. Então eu pensei, eu vou no mercado melhor. Eu vou no mercado do outro lado da cidade. Na cidade vizinha. Eu vou pegar a melhor coisa que você quiser. E aí, você me trata assim? Ronaldo, isso... Nada que você tá falando faz sentido nenhum. Ah, porque você não pediu pra fazer... Não é questão de você não pedir pra fazer isso. Eu pensei em fazer isso por você e é assim que você me trata. Desculpa aí, não. Pera aí. Quer saber? Não, não. Nunca mais vou fazer nada pra você. Eu nunca mais vou comprar nada pra você. Sai daqui. Onde é civil? Depois que o nosso esforço foi em vão. Tudo que eu passei foi pra nada. E agora eu vou ter que voltar pra casa. Quer saber? Dane-se. Eu vou embora. Já deu. Bom, é isso então. Se ele não quer que eu leve nada, eu vou levar as minhas coisas. A minha sacola verde incrível. Só tem agora que eu descobri um jeito de voltar pra casa. Né? Agora que eu perdi o carro e tá de noite. Tá escuro. Ahn. Bom. Qualquer coisa eu pego um avião. Né? Aí eu chego rapidinho, não vai ser problema nenhum. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou pegar um avião. Uma boa ideia. Eu sou um gênio. Tem que ser muito inteligente pensando essas coisas, tipo eu. Eu não tenho voo pro seu horário. Né, 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 né. Ah, pessoal. Acho que a gente tem todo o tempo do mundo. Ainda bem que eu achei essa base do exército e invadi. Aqui tem aviões muito melhores do que aqueles lá do aeroporto. É só eu pegar esse brinquedinho aqui. Ah! Eu avalho o Roda do Rocket decolando de novo. Nossa. Nossa. Aquela explosão me jogou direto aqui. Oh. Tá. E agora o que eu faço? Eu tô em cima de um prédio. Não é como se eu tivesse alguma coisa que me tirasse daqui. É. Pular daqui não vai rolar. E é bem alto. Droga. Como é que eu saio daqui? Não é como se eu pudesse só, tipo, jogar, matei e... Espera o quê? Shazam! Vai ter! Ok. Tá. É igual a gente viu no filme. É só mirar... Meu Deus. Ok. Ronaldo. Um passinho de cada vez. Você consegue. Só um pulinho. A tenha vai te segurar. Tá tudo bem. Eu vi isso no filme. Eu aguento o peso. Ah! Ah! Eu preciso de um pouco de prática. Eu não acredito que deu certo mesmo. Eu tô conseguindo. Ai, meu Deus. Haha! Uma de cada vez. Um, dois. É um salto de ferro, Ronaldo. É só isso. Um salto de ferro. 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 E aí eu vou E jogo de novo E eu vou É divertido, mas é mais cautivo do que parece Fica andando por cima dos prédios, etc Mas é um tipo de gostoso Não pode dizer que eu não gostei, não Esse poder novo O novo poder de Ronaldo, VTuber Eu quase caí Tá tudo bem Vai ficar tudo bem Eu sinto que eu tô pegando o jeito Eu posso ir pro meio dos prédios de novo? Porque assim, eu não gosto muito daqui, não Ai meu Deus, muito perto Eu sou quase um avião, tá ligado É, na verdade eu não tenho muito similares Ai, eu tô indo pra praça, 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 não Pouso perfeito Ok Eu tô um pouco enjoado Cansado Mas com certeza foi uma aventura Só que Eu acho que eu vou ficar mais um tempo sem ser de casa Eu acho que é isso Adeus Meu Deus Eu tô tonto Ai, ai, ai Eu tô 3 Eu tô 3 E aí E aí E aí Eu tô 3 E aí Eu tô 3 Eu tô 4